Não, 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 não. Nossa! Quanta gente bonita no circo hoje, olha só! Quanta criança bonita, quanta moça bonita, quanto rapaz... simpático, né? Uma simpatia, olha! Brincadeira, todo mundo é bonito. Aos olhos de Deus, todo mundo é igual Principalmente na China Japão, Coreia Lá literalmente é igual, né? Eu acho que Deus quando tava fazendo Planeta Terra Chegou na China, ele tava com preguiça Colocou em modo automático Ai, que tudo Não, é brincadeira, gente Tô brincando aqui com vocês Vim aqui hoje pra cantar uma música pra vocês Uma música que eu compus Uma musiquinha legal E quero que todo mundo me ajude nas palminhas Tá legal? Nossa, que animação Rapaz do céu Eu quero rir mais forte, mais animado Tá legal? Agora ficou bonito Então DJ, solta o som Eu sou o palhaço Pimentinha Amigo de todas as piacinhas Tô galga e aralá Tô filo e rica pra trás Pulo pra frente e depois pulo pra trás Pulo de banalá Pulo de barco legal Com a nossa turma, tudo vai ser sensacional Pelo de barco legal P 지� Aaaaay Piote de pokémon Menino de Deus, quem é você? quem não gosta dessa música chata e eu também não gosto da sua voz e não falo nada não é pra cantar essa música aí porque quem manda aqui sou eu manda uma coca gelada fica mandando aí tá bom aqui tá bom aqui tá bom calma jéssica se eu quiser cantar aqui eu canto tô sem vontade ai que eu tô